Fala pessoal, me chamo Rebeca, faço parte do Instituto Bom na Vida. Estou aqui hoje para convidar vocês para o Bazar. O Bazar hoje é todo sábado, a partir das 11 horas. E a gente tem peça de 1 a 10 reais. E esse dinheiro do Bazar, a gente arrecada ele para ajudar no projeto. Para a gente poder comprar os sacos da cileta de verdura, para fazer as nossas fariseiras, os nossos trachás. E ajudar na manutenção do projeto. Vamos lá, vamos fazer um café e coisas do dia a dia. Eu estou passando aqui agora para poder agradecer o Everson da Filha do Garabelo. E vou estar entregando a cesta hoje de hortifruti para a nossa colaboradora, a Sandra. Você pode fazer seus agradecimentos ao legal do Everson. Bom, para cá vai. Bom, para cá vai. Bom, para cá vai. Bom pra calar Bom pra calar Bom pra calar É bom pra calar